Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa eu peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada. País em Luto, um grande ator, ícone muito amado por todos na televisão e que fez importantes personagens na sua carreira, infelizmente acabou não resistindo, após lutar contra uma triste doença. O talentoso ator de 57 anos estava algum tempo lutando contra um câncer, a confirmação do seu falecimento veio diretamente de seus familiares. Estamos falando do brilhante ator Willie Garson, ele ficou conhecido por atuar em famosos filmes como Sex and the City em 2008 e na comédia Sexta-feira Muito Louca. Lembrando ainda que Willie atuou em mais de 50 papéis ao longo de sua carreira. Nossos pêsames a todos os seus familiares e amigos, descanse em paz, Willie Garson.